Olá, meus amores! Hoje é uma quinta-feira, dia 29 de outubro. Tia Shirley, coloquem aí o nomezinho de vocês. Tia Shirley. Coloquem aqui o nomezinho de vocês, ok? Aqui diz, ó, S com o som de Z. S com o som de Z, vamos lá. Na roseira do jardim, vi uma rosa toda prosa, deu risada para mim. Essa rosa tão charmosa, essa rosa fabulosa me entregou seu coração. Eu sou músico e poeta, tocador de violão. Olha aqui, ó, o besouro e a rosa. Na verdade, é o tesouro do besouro. Não é o besouro e a rosa, não. É o tesouro do besouro, tá? Aqui diz, ó, o besouro lá no roseiral fazia lindas poesias de amor. Para a rosa tão charmosa, com muita ternura e ardor. O que é que nós vamos fazer, gente? Copiar. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Acho que já tá bom. Copiar do jeito que está no exemplo. Quem é lá no alto é lá no alto, quem é lá no baixinho é no baixinho, tá bom? Vamos lá, ó. O besouro. Respeitando o exemplo. Se não fizer igual, estará errado. Eu já falei. Não adianta fazer com preguiça. Não adianta fazer de qualquer jeito só para dizer que terminou. Terminou, porém, está errado, tá? Olha aqui onde tá o L, o L, o B, o O. Tá vendo que eles estão lá no alto? Se não fizer igual, estará errado, hein? Prestem atenção. Fazia. Lindas. Deixa eu ver se tem um lápis com ponta mais fininha que é esse. Letra poder ficar menor. Poesias de amor. Que lindo. Olha onde tá o Pzinho, igual do exemplo. Olha onde tá o D lá no alto. O D no alto, o L no alto. Olha como está o F. Tá até entrando já na... Peraí. Já está até entrando no outro quadradinho. Tirar a pontinha dele. Pronto. Para... Para... A... Rosa... Tão... Tão... Char... Charmosa... Vírgula. Lembra do H que eu falei que ele é fácil? Você fez o L, puxou o morrinho? Tá vendo? Esse é o H. Fez o L, puxou o morrinho. Com... Com... Muita... Ternura. Ok? E... Ar... Dor. Tá? Aqui embaixo, gente... Alguém sabe o que é esse utensílio? Que objeto é esse? É uma mesa. Olha aqui, ó. O S com o som do Z. Vamos escrever mesa? Mesa, tá bom? Agora vamos para a outra página. Na outra página, diz assim, ó. Complete as palavras com a letra S e, em seguida, copie as letras maiúsculas só nos nomes próprios. Olha o que a tia sempre fala. O nome de lugares, né? Países e por aí vai. Casaco, tesoura, camiseta, camisola, sobremesa, manhoso. Agora vamos escrever as palavras embaixo, ó. Casaco, manhoso, sobremesa, tesoura, camiseta, camisola, camisola, ok? Siga as setas e forme palavras. Olha aqui, ó. Tere, olha aqui a setinha. Zá, mesa, elisa. Olha aqui, ó. Nomes de pessoas, letra maiúscula. Mesa não é nome de pessoa, é nome de objeto. Elisa. Vaso, aviso, guloso. Vaso, aviso, guloso. Vamos à leitura. Cá, zê, rô. É o S com som de Z, não esqueçam, hein? Hoje é o S com som de Z. Gu, lo, zo. Ri, zá, da. Ra, po, zá. Separar, tá? Mú, zí, cá. Música. Dois R's eu separo. Desculpa, dois R's eu separo logo. Sor, ri, zo. Sorriso. Gá, zo, li, na. Gasolina. Pê, ri, go, zo. Perigoso. Cor, ra, jo, zo. Corajoso. Cu, da, dó, zá. Cuidadosa. Ca, mi, zê, tá. Camiseta. Ca, mi, zó, lá. Ca, mi, zó, lou, zá. Lou, zá. U, zá, do. Usado. Ca, zú, lo. Ca, zú, lo. Vi, zi, tá. Visita. Va, i, dó, zá. Va, i, dó, zá. Va, i, dó, zá. Bi, zá, vô. Bisavô. Li, zô. Liso. Ca, zá. Me, zá. Pé, zá. Pé, zá. Rosa. Rosa. Po, zê. Pose. Pi, zô. Piso. Va, zô. Vaso. O que, Dereck? Dereck tá ali chorando na porta, olhando pra mim, querendo entrar. Até parece, gente, que ele vive aqui dentro. Tó, zá. Tó, zá. Ele tem a casinha dele, ele tem o cantinho dele, ele tá solto lá no quintal, mas ele quer tá aqui dentro. Se ele ficar aqui dentro, ele só faz bagunça. Vamos lá. A, vi, zô. A, vi, zá. Elisa. Jo, zé. José. Treinem, amores. Treinem. Treinem que a leitura acontece. É só treinar, tá bom? Agora, vamos pegar o livrinho de português. Na página 48, ó. Página 48, ó. Livrinho de português, tá? Coloquem a data, que é 29 do 10, ok? Planejamento. Reflitam sobre onde cada um desses cartazes provavelmente foi colocado e escrevam o nome do local nas linhas ao lado de cada um deles. Tá? Quais são os erros ortográficos dos cartazes escolhidos por vocês? Reescrevam a mensagem no caderno fazendo as correções necessárias. Que outra dificuldade de comunicação vocês encontraram nesse cartaz? Conversem sobre como poderiam melhorá-lo. Pensem em imagens que vocês usariam para complementar a informação do cartaz que vocês escolheram e elaborem um novo cartaz para apresentar à turma. Bom, gente, esse exercício aqui está falando do exercício anterior, né? Cujo eu já dei todas essas explicações aqui para vocês, né? Esse cartaz aqui, ó, provavelmente é em frente a uma lanchonete. Esse é em frente a uma propriedade, como eu já havia falado, né? Que o dono desse lugar, dessa casa, enfim, dessa loja não gostou. Aqui é um local que conserta, né? Sapatos. E aqui, provavelmente, é numa praia, né? Parece, pelo menos, ser areia aqui atrás, ó. Então, parece ser um cartaz numa praia, ok? Os consertos, os devidos consertos, nós já fizemos, né? Já fizemos todos, inclusive, não fizemos só em um, que eu achei por bem, melhor fazer em todos, para tirar dúvida de todo mundo, tá? Para nós achar uma coisa está certa, a outra está errada. A tia já fez logo em tudo, tá? Aqui na página 49, Na página 49 Vamos testar Leia as informações do cartaz abaixo para realizar as atividades Em seguida, marque com um X a resposta correta Vamos ler as informações, ó Tempo de degradação do lixo marinho Bituca de cigarro até 5 anos Tempo de degradação é tempo de... O tempo que algum... Perdão, o tempo que algum objeto leva para se acabar, para ser destruído, para sumir, tá? Bituca de cigarro é aquele restinho, né? Bituca de cigarro é aquele restinho, né? Do cigarro 5 anos, hein? Embalagem de doces e salgados até mil anos Garrafa pet Aquelas garrafas de refrigerante, etc 450 anos Sacola plástica Essas sacolinhas que colocamos lixo Até 150 anos Tampinha de garrafas Tampinha de garrafas Tampinha de refrigerante, né? Suco, no geral Até mil anos Talheres descartáveis Até mil anos Aqueles talheres que nós servimos em festas Canudos Tão famosos Até mil anos Fraldas Fraldas descartáveis De crianças Fraldas geriátricas São fraldas dos idosos Até mil anos Desculpa 500 anos Mil anos são canudos 500 anos Lata Essas latinhas Lata de bebida alcoólica Lata de refrigerante Qualquer que seja O conteúdo A lata Leva 100 anos Para ser Para assumir completamente Do meio ambiente Prato e copo Descartável Pratinho e copinho Mil anos Igual Igual Os talheres Poderia entrar Até entrar aqui Talheres Descartáveis Poderia entrar tudo junto Nos descartáveis Pratos e copos Talheres Mil anos Agora vamos aqui As perguntas O que o cartaz Informa O nome dos objetos O tipo de lixo Encontrado nos mares O tempo de degradação Do lixo nos mares É o tempo de degradação O tempo de destruição Dos lixos O tempo que leva Para sumir Dos mares Os lixos Mais encontrados Nos mares É isso que o cartaz O cartaz Quer falar não Quer falar do tempo Que ele leva Para desaparecer Número 2 De acordo com o cartaz Qual dos itens abaixo Leva mais tempo Para se decompor Lata Bituca de cigarro Sacola plástica Ou canudos Vamos lá Lata 100 anos Bituca de cigarro Cigarro 5 anos Até 5 anos Bituca está vencendo Sacola plástica Até 150 anos Sacola plástica Está vencendo Canudos Canudos Até mil anos Canudos Venceu Canudos Leva mais tempo Para sumir Para se decompor Para desaparecer Né Do Do Meio ambiente Tá Agora Vamos pegar O livrinho Livro 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 De geografia Livro De geografia Página 61 Aqui ó Dia 29 Do 10 Tá Hoje é uma Quinta-feira Toda hora Eu tenho que olhar Ali para a data E para o nome Que eu vou falar Porque como eu já falei Para vocês Eu não gravo Só um vídeo Tá Eu dependo da internet Para estar transferindo Esse vídeo Para vocês Mas eu não gravo Só um vídeo Por dia Então o que acontece Tem hora que eu não sei mais Qual é o dia Que eu estou gravando Qual é a data Que eu estou gravando Qual é a aula Que eu estou gravando Toda hora eu falo E eu olho ali Para ver se eu estou falando certo Se por acaso Estiver falando o dia errada A data errada Vocês me perdoem Mas são muitas datas Muitos dias Por mais que eu fique Me policiando ali Olhando toda hora Para o meu plano de aula Para saber qual é o dia Que eu estou gravando De qual aula Eu estou gravando Eu posso me perder Eu posso falar Um dia anterior Um dia depois Então vocês me perdoem Façam aquilo Que eu já falei Se atentem As páginas Se as páginas Estiverem corretas Se estiverem uma Após a outra Estiverem na ordem Se eu estiver na ordem Está tudo certo Está bom Agora se eu tiver pulado Página Ou qualquer coisa Do tipo Aí fala comigo Tia A senhora pulou Após de Natal Então a tia vai voltar lá E a tia vai ver O que a tia errou Mas se eu errar Uma data um dia Falando uma data Um dia errado Me perdoem Porque são muitas Gravações Eu sempre falo Se atentem As páginas Do livro Não se atentem Muito A data Que eu estou falando Não Porque se eu falar Errada Me perdoe São muitas Que eu gravo Se atentem As páginas Mesmo A sequência Das páginas Se estiverem Corretas Vocês prestem atenção Só nas datas E pergunta Mamãe Mamãe Hoje é esse dia Mesmo Que a tia falou Esse dia Mas eu estou achando Que não é Me perdoem Errar não é bonito Mas errar é humano Então são muitas Coisas na cabeça A gente pode falar Eu posso falar E uma data Que não seja atual Pela quantidade De gravações Vamos testar Marque um X Na imagem Que representa Um turista Vamos olhar Aqui Aqui parece ser Uma reunião De negócios Que eu estou vendo Aqui um gráfico Isso não é uma Representa turistas Aqui embaixo Vamos Para a nossa Nova casa Também não é turismo É uma viagem É uma Viagem de um país Para outro Que no caso É uma imigração Das pessoas E aquelas pessoas Que chegam A um lugar diferente De onde viviam Para morar Eles são imigrantes Letra D Parece ser Uma reunião Também de trabalho Parece Uma Está representando Também negociação Algo do tipo Tá Parece uma conversa séria Pelas roupas A gente vê Que parece uma conversa séria Não é um passeio Ou coisa do tipo Aqui ó Olha a moça Olha a moça Com uma Máquina fotográfica Na mão Quem fica fotografando Tudo que vê pela frente É quem nunca viu aquilo Ou seja Um turista X na letra C Ok? Botaram data Né? Agora vamos lá Página 62 Diz assim Como nos Deslocamos Olha aqui ó Dirigível N5 Avião De Moisele De Moisele Balão Brésio Avião 14 Bis O aeronauta brasileiro Santos Dumont Projetou e construiu Diversas invenções Entre elas O avião 14 Bis Foi o primeiro A pilotá-lo Em 1906 Olha ele aqui Todo pomposo Todo arrumado Todo na gravata Santos Dumont Inventou o avião E vários outros modelos Surgiram depois Você já viajou De avião? Se sim Para onde foi? Se não Gostaria de viajar De viajar assim? Para onde? Eu já viajei de avião Eu fui pra Bahia Uma vez Rodrigo era pequenininho Ele tinha um Aninho Um ano e meio Mais ou menos Eu fui pra Bahia Fui de avião Foi bem legal Vocês já viajaram De avião? Eu queria ir de novo Só falta o dinheiro Vocês já viajaram De avião? Me digam Para onde foi Ou se não viajaram Para onde vocês Gostariam de ir Tá? Atualmente O avião Atualmente O avião É muito utilizado Pelas pessoas Do mundo inteiro Você imagina Como era viajar Para longe Antes dessa invenção Então gente As viagens Eram Viagens Eram muito Mais demoradas Do que atualmente 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 rapidinho 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 E a imagem E a imagem É de um veículo Muito utilizado No Brasil Aqui ó Imagem 1 É um brinquedo Bem comum Em parques Que é aquele bate-bate E o 2 É o carro Muito bem utilizado Muito utilizado Você já andou Em um carrinho De bate-bate Eu já E vocês É bem legal Né? Dá um nervoso Todo mundo Batendo Qual é a diferença Entre o carrinho Bate-bate E um carrinho De verdade? Muito fácil Né gente? O bate-bate É de brinquedo O bate-bate Não vai pras pistas Não vai pras ruas Né? É um brinquedo mesmo E o carro Comum O de verdade É utilizado Para transporte Passeios Trabalhos Né? É uma coisa séria Né? É muito bom E também muito perigoso Letra A Letra não Número Número 3 Qual é a importância Dos carros Para o deslocamento De pessoas E para o transporte De produtos Então gente A importância É fundamental Né? No trajeto Das pessoas Para a locomoção Para ser mais rápido Né? Transportar tudo Mais rápido Você chega Num lugar mais rápido A mercadoria Chega no destino Mais rápido Então é muito importante Página 64 Na página 64 Diz assim ó Para aprender Meio de transporte Quando queremos Ir de um lugar Para o outro Usamos os meios De transporte Eles nos ajudam Em nossos deslocamentos Diários Podemos nos deslocar A pé Dependendo da distância Mas precisamos Usar outros meios De transporte Se o percurso For longo Veja alguns exemplos De meios De transporte Você sabe O nome deles? Olha aqui ó Navio Avião Ônibus Aqui pareceu Uma van escolar Que parece ser Um trem Barquinho Uma carroça Que maltrata Muitos animais Os animais Ficam carregando Muito peso Na página 65 Alguns meios Terrestre Quando transitam Por terra Caso se desloquem Por ruas Por exemplo São chamados De rodoviários Caso se desloquem Por estradas De ferro São chamados De ferroviários Transporte aéreo Quando se movem Pelo ar Aéreo Ar Transporte marítimo Quando transitam Pelas águas De mares Rios E oceanos Número 1 Encontre No diagrama Baixo o nome De alguns meios De transporte Aí gente É PC Tá? Esse número 1 Aí é PC Ok? Vamos para a página 66 Que é a última Coloquem data Na última Tá? Pra na próxima aula A gente já ter Como base Essa data aqui Que a gente vai olhar Pra ela Vai saber Que não se perdeu Página 66 Como eu vou Para a escola? Um de seus Deslocamentos É o caminho Que faz de casa Para a escola Ele depende De onde você mora E de onde Está A escola Número 1 Recorte de revistas Ou jornais Imagens Que mostrem Como você vai Para a escola E cole No quadro Abaixo Então gente Se vocês Não tiverem Recortes de revistas Ou jornais Desenhe Tá? Vocês podem desenhar Quando você vai Para a escola Faça esse desenho Aqui bem bonito Coloca a datinha Aí para a tia E é isso Hoje nós vamos Ficar por aqui Espero que vocês Tenham gostado Da aula Amanhã é Sexta-feira Sexta-feira Graças a Deus Sexta-feira E é isso Tá? Obedeçam Façam tudo certinho Bonitinho Não respondam a mamãe Não fiquem com raiva Quando a mamãe O papai Chamar para fazer O trabalhinho de casa Que é para o bem De vocês Ok? Grande beijo Até amanhã